A criança e o meu prognóstico realizou-se, infelizmente, perdemos. Senhora Vereadora Inhaca, está aqui em representação do Presidente do Conselho Municipal, que não pôde vir por estar numa outra atividade neste mesmo momento. Queremos agradecer por ter vindo e também por ter proferido estas palavras de confiança no município de Maputo. O Sr. Presidente da Assembleia Municipal também está aqui conosco. E certamente outros dirigentes do município da cidade de Maputo. Senhores promotores e parceiros do projeto Casa Jovem, já ouviu alguém que queria corrigir a dizer que não, não é o Casa Jovem, é a Casa Jovem. Não, estamos a prever o projeto, o Casa Jovem. O programa, o Casa Jovem. Senhoras e senhores membros da comunidade empresarial, caros convidados, minhas jovens e meus jovens, é com muita satisfação que me dirijo a todos os presentes nesta ocasião do lançamento do projeto Casa Jovem. Uma satisfação, mas também uma emoção. Esta manhã, onde estava aí a espera, vi todo o meu prognóstico a ser contrariado. Eu pensava que, às nove horas, um encontro destes teria alguns três, quatro, cinco dados explorados. Mas comecei a ver as chegadas e comecei realmente a emocionar-me. A emocionar-me porque senti que este era um sinal de solidariedade. Não é apenas de curiosidade, de querer vir e comprar uma casa, etc. Mas senti como um sinal de solidariedade pela ideia. Um apoio à ideia. Isto, então, criou em mim a sensação de que esta ideia já está a dirigir-se para um futuro mais longínquo do que é que nós pensávamos. Porque a juventude está a tomar este evento muito a sério. Já nos últimos dias, quando vi, as pessoas estavam envolvidas na preparação deste evento. Não, no todo o programa por causa de João Péu, este evento, vi, trabalhavam com vontade, como voluntários. Voluntários. É assim que a Fundação de Atenção trabalha. A Fundação de Atenção trabalha através de voluntários. Nós não temos uma equipa de funcionários, nem temos dinheiro, não teríamos dinheiro que tocar. É assim. Portanto, e os voluntários são voluntários também para fornecer ideias. A Fundação de Atenção é sobre paz, desenvolvimento e cultura. E, portanto, esses voluntários vão apresentar ideias. e este projeto calha ao mesmo tempo nas três áreas. A área da paz. Para a sua concessão, como vimos aqui na apresentação, cria-se um ambiente de paz. não é só casa. É uma casa para se viver em paz. Dentro da família, mas também com todos os vizinhos. E já se disse outra coisa sobre inclusividade, etc. É também o aspecto desenvolvimento. desenvolvimento econômico e desenvolvimento social. Ouvimos aqui. E também é cultura. Quando ouvimos a tocar aqui com aquele espaço de quem anda no jardim a tocar, a pensar, a recitar a poesia internamente, né? A criar um espaço de união da cultura moçambicana com outras culturas quando ouvimos Zaku Muralmina. Zaku Muralmina é uma canção tipicamente moçambicana, conhecemos autores, criada lá para as zonas desprendentes, lá no choco e que vem cair muito bem no ritmo da sanfone, no ritmo de um jazz e no ritmo de uma poesia. É cultura. Portanto, isto é para dizer, é isto a fundação de um artista. É um pouco. Estamos ficando nos ativentes porque conseguimos através das iniciativas dos jovens, das iniciativas e das ideias dos nossos voluntários jovens, dizer melhor o que é a Fundação Jofin Chissan neste exemplo. Temos outros exemplos, mas este exemplo já está a falar alto. Esta iniciativa teve a sua origem há alguns anos quando a Fundação Jofin Chissan no âmbito do seu programa de desenvolvimento económico e social juntou esforços com as empresas Imox e Charas do Itada para desenvolver um projeto habitacional na área deste ano no bairro da Costa do Sol. À medida que a ideia foi amadurecendo, decidiu-se que a primeira fase do projeto seria a construção de habitação para jovens em resposta a enorme demanda que se verifica por parte desta camada da população moçambicana, principalmente dos jovens profissionais nas zonas urbanas. As características essenciais do projeto acabam de ser apresentadas pelo jovem engenheiro Eric Charas.